Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje a gente vai resolver uma conta de divisão. Bom, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Aqui a gente tem o número 5 dividido por 4. Como que a gente resolve essa continha de dividir? Você vai colocar o número 5 ao lado do símbolo da chave, porque o 5 é o número que você quer dividir e você vai dividir ele pelo número 4. Como que vai funcionar? Você vai pegar o 4 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 5 ou que chegue mais próximo possível do 5. Então vamos lá. Primeiro eu tenho 4 multiplicado por 1. Aqui na tabuada do 4 vai dar 4. 4 multiplicado por 2 é igual a 8. Já é um valor longe do 5. Então a gente vai ter que utilizar o 4 vezes 1 mesmo. Então 4 multiplicado por 1 vai dar 4. 5 menos 4 é igual a 1. 1 é menor do que 4. Não dá mais para dividir. Nesse caso você vai aumentar o número 1 adicionando um zero à sua direita, transformando ele no número 10. Aqui você vai ter um número 1 virando o número 10 que é maior do que o 4. E aí vai dar para você dividir o 10 pelo 4. Para compensar a adição desse zero você coloca uma vírgula aqui no quociente e continua sua conta. 4 vezes quanto vai dar 10 ou chega mais perto possível de 10, só que dando um valor menor do que 10. 4 vezes 3 é 12, mais 12 é maior do que 10. Então a gente vai ter que utilizar 4 vezes 2 que dá 8. Então vamos colocar aqui um 2 e o 8 aqui embaixo para a gente fazer uma subtração. 10 menos 8 vai dar 2. 2 é menor do que 4, não dá para dividir. Nesse caso você adiciona um zero igual ao que eu fiz aqui em cima. E esse segundo zero também é compensado pela mesma vírgula que compensou esse zero aqui em cima. É só você continuar agora a sua conta normalmente. Você vai pegar 4 e multiplicar por algum valor que dê 20. 4 vezes 3 é igual a 12. 4 vezes 4 é 16. Já 4 multiplicado por 5 vai ser exatamente igual a 20. Então descobrimos aqui o nosso valor. vai ser 4 vezes 5 que vai dar 20. E 20 menos 20 vai dar um resto para a gente que vai ser de zero. Encontramos o nosso resto. Encontramos então também o nosso resultado que fica embaixo do símbolo da chave. Esse 1,25 aqui. 5 dividido por 4 vai ser igual a 1,25. Vamos praticar um pouco mais com uma outra conta. Eu tenho aqui agora 7 dividido por 4. Qual o resultado dessa continha? Faça você mesmo essa conta e deixe nos comentários desse vídeo a resposta que você encontrou. Na próxima videoaula de matemática básica resolvendo uma conta de divisão aqui do canal do Estuda Mais eu vou estar justamente resolvendo essa continha. Então eu vou deixar ela de tarefa de casa para vocês. Para você ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais e ficar sabendo logo que eu lançar a videoaula nova com a resolução dessa conta Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, de ativar o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as nossas novidades. E assim que sair um vídeo novo sobre divisão, corre para cá que você vai ver a resolução da nossa tarefa. Bom pessoal, é isso. Desejo bons estudos para vocês e vamos nos encontrar na nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!